Tinhas as mãos enrugadas e cheias de histórias A roupa lavada e vem-me à memória Como me embalavas depois de jantar Tinhas o rosto sereno, calmo e sempre vivo E o meu corpo pequeno, mas tão emotivo Não te sabe lembrar sem chorar Eres da minha alma, da minha casa Eu era a tua costela Dormia na tua sala, na tua asa Quente como a chama de uma vela E agora não te tenho, só te lembro E gosto de te cantar Guarda um cantinho da tua nuvem Para onde eu lá morar Tinhas um corpo de lar E um cheiro à infância Os olhos de mar E hoje à distância Se fechar os olhos Ainda lá estou E deitada no teu colo O mundo era meu Só me resta o consolo De quem nasceu Existe uma nuvem Com o nome de avô Eres da minha alma, da minha casa Eu era a tua costela Dormia na tua sala, na tua asa Quente como a chama de uma vela E agora não te tenho E agora não te tenho Só te lembro E gosto de te cantar Guarda um cantinho da tua nuvem Para onde eu lá morar Há um sítio lá ao pé do sol Onde eu te vou encontrar Há um sítio lá ao pé do sol Onde eu te vou encontrar Eres da minha alma, da minha casa Eu era a tua costela Dormia na tua sala, na tua asa Quente como a chama de uma vela E agora não te tenho E agora não te tenho Só te lembro E gosto de te cantar Guarda um cantinho da tua nuvem Para onde eu lá morar Agora não te tenho Eu só te lembro E gosto de te cantar Guarda um cantinho da tua nuvem Para onde eu lá morar Guarda um cantinho da tua nuvem Guarda um cantinho da tua nuvem Guarda um cantinho da tua nuvem